Adriano Costa A parede que era minha companhia, até isso você levou Eu sei que o que eu fiz foi covardia, eu errei, mas não devia ter falado pra você Era pra ter deixado o colchão, agora vou dormir no chão, cê levou tudo pra você Você levou a geladeira e o fogão, minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não restou nada, até o cobertor você levou A geladeira e o fogão, minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não restou nada, até o cobertor você levou BrenoCBs.net Só vou enxergar no nosso apartamento e visualizar o estrado que você deixou Cadê o meu violão na parede que era minha companhia, até isso você levou Eu sei que o que eu fiz foi covardia, eu errei, mas não devia ter falado pra você Era pra ter deixado o colchão, agora vou dormir no chão, cê levou tudo pra você Você levou a geladeira e o fogão, minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não restou nada, até o cobertor você levou 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 Ela me traiu com outro, bem na minha frente Matando a relação da gente Não esperava isso dela Mas eu amo ela Eu amo ela Eu amo ela Na internet baixei o CD de Zezé e Luciano São eles que tão me ajudando Nas noites de solidão E o meu coração Ferido dói Ai, 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 como dói Eu vou vender meu coração Que tá na promoção Baratinho quase nada E se ninguém comprar Eu vou fazer um leilão Ou eu vou dar ele de graça Eu vou vender meu coração Que tá na promoção Baratinho quase nada E se ninguém comprar E se ninguém comprar Eu vou fazer um leilão Ou eu vou dar ele de graça Faz isso não, danada Assim você machuca meu coração, viu Oh, paixão Comigo assim Na internet baixei o CD de Zezé e Luciano Eu vou ficar Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome São eles que tão me ajudando Nas noites de solidão E o meu coração Ferido dói Ai, 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 como dói Eu vou vender meu coração Que tá na promoção Baratinho quase nada E se ninguém comprar Eu vou fazer um leilão Ou eu vou dar ele de graça Eu vou vender meu coração Que tá na promoção Baratinho quase nada E se ninguém comprar Eu vou fazer um leilão Ou eu vou dar ele de graça De graça Adriano Costa Sejam todos bem-vindos ao meu cabaré, viu E no meu cabaré não pode faltar essa daqui Oh, paixão Vem Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida E eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem Disco seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu Mas convenhamos a vida A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos Nos preparamos pra muito E choramos por dentro Comigo assim É minha cara É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu É meu É meu Adriano Gostas Sofre danada vai Oh paixão Pra gente recordar vem Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco Te ver Oh meu parceiro Oh meu parceiro João Maria Campina e Portados E meu parceiro Solonio O rei das capas A galera de patos Todo mundo com Adriano Costa No cabaré Vamos embora E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver Adriano Costa Adriano Costa Adriano Costa Essa é pra gente matar saudade, hein? Minha amiga Jordânia Silva Vamos cantar junto comigo Vamos embora, meu amigo Começa assim, vamos lá Já revi os seus e-mails Vi suas fotografias Fico parado no tempo Penso em você noite e dia Volta logo pros meus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos Em pleno e total abandono Me salvar Vem me tirar desse castigo Que me mata Sem teu amor eu corro o perigo Me abraça Me põe no colo e leva contigo Minha estrada Sem você não tenho destino Vem Vem E tira essa angústia do meu coração A chuva já passou É alta a estação Porque todo esse gelo Dentro de você Vou Gritar o mundo inteiro Dizendo te amo A minha voz irá cruzar os oceanos Por onde estiver Vai me ouvir dizer Não vivo sem você Já relio seus e-mails Vi suas fotografias Fico parada no tempo Penso em você noite e dia Volta logo pros meus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos Em pleno e total abandono Me salvar Vem me tirar desse castigo Me matar Sem teu amor eu corro o perigo Me abraça Me abraça Me põe no colo e leva contigo Me estrada Sem você não tenho destino Vem E tira essa angústia do meu coração A chuva já passou É alta a estação Por que todo esse gelo Por que todo esse gelo Dentro de você Eu vou gritar Eu vou gritar Gritar no mundo inteiro Dizendo te amo A minha voz irá cruzar os oceanos Por onde estiver Vai me ouvir dizer Não vivo sem você Vem Vem E tira essa angústia do meu coração A chuva já passou A chuva já passou É alta a estação Por que todo esse gelo Dentro de você Vou gritar no mundo inteiro Dizendo te amo A minha voz irá cruzar os oceanos Por onde estiver Vai me ouvir dizer Não vivo sem você Ah, paixão Essa não poderia faltar Vem Adriano Costa Um amor do Brasil A minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida Eu esqueci Eu esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra mim E pra ele Só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo E a liberdade E a liberdade Tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade E a liberdade Tá aí Tá aí Adriano Costa Adriano Costa O amor do Brasil O amor do Brasil Já passei na sua vida Já passei na sua vida Eu quero ouvir vocês comigo Não tem ninguém que mande em mim E a liberdade E pra ele Só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Tá aí Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém A ninguém Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Não fique do meu lado Adriano Costa O amor do Brasil O amor do Brasil Prenocedês.net Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensas Pense e depois seja feliz primeiro Inventa o sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Eu quero ser o que você quiser Quero ver Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos 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 Me dê a mão, vamos fazer de conta Que o amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite, mas outra quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe Não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser, o tempo vai dizer Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tanto o seu amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada, não fique do meu lado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tanto o seu amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada, não me pergunte nada Para que saber meu nome, deixa eu pegar meu token Diz pra mim Não sou capaz De aceitar o fim Não tenho outra, amo você, meu amor Tudo que eu sinto é o amor que te dou Te procuro no Face e você nem aí Já mandei mensagens, responde pra mim Se eu te fiz tão feliz, baby, não me deixe assim Se te magoei Se te magoei, diz pra mim, vai Diz pra mim Tá passando o tempo e eu aqui Se foi como feito pra longe de mim Mas o destino é cruel, será que você Já tem outro alguém, mas não quer dizer Te procuro no Face e você nem aí Já mandei mensagens, responde pra mim Te procuro no Face e você nem aí Já mandei mensagens, responde pra mim Se eu te fiz tão feliz, baby, não me deixe assim Se eu te fiz tão feliz, baby, não me deixe assim Se te magoei, diz pra mim Pra todas as minhas fãs Olha que Adriano gosta É safadinho também Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louco Louco de amor É geladinho É geladinho, eu sinto no seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Me dá um beijo, mata meu desejo Me faz frutuar Ai, 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 amor Você mordendo meu pescoço, sinto seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinho, fico molhadinho Vai me mover em cima do umbigo Sinto aquele arrepio que é tão bom Eu sinto o mel da sua boca Meu amor me deixa louco, me faz delirar Vai me amar todinho Hoje eu sou tua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake Vou chupar você todinha assim Toda manhã Robin Osacks Acosta Patrilhão Costa Ai, 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 amor Você mordendo meu pescoço, sinto seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinho, fico molhadinho Vai me mover em cima do umbigo Sinto aquele arrepio que é tão bom Eu sinto o mel da sua boca Meu amor me deixa louco, me faz delirar Vai me amar todinho Hoje eu sou tua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake Vou chupar você todinha assim Toda manhã Vai me mover em cima do umbigo Sinto aquele arrepio que é tão bom Eu sinto o mel da sua boca Meu amor me deixa louco, me faz delirar Vai me amar todinho Hoje eu sou tua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake Vou chupar você todinha assim Toda manhã Vai ser da cabeça aos pés, hein Adriano Costa, ao vivo Presta atenção no meu recado É mais um milkshake Adriano Costa Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar vem dentro do olhar dela E com jeitinho lhe tire para dançar Desce vazio pra ela se aconchegar Segundo passo pra ver Para avião Suavemente já pegando a sua mão Terceiro é o cheiro Pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser o lobo mau É o chapeuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora ao sexto mandamento Ela não bate a esquecer um só momento Repita a dose se sentir que ela gostou Na hora galho chame de meu amor Sétimo tá fiel em falar de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar De ser fiel até a morte te levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo deixa ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar vem dentro do olhar dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo papo pra dele para avião Suavemente já pegando a sua mão Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sente ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser o lobo mau é o chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Preste atenção agora ao sexto mandamento Ela não vai te esquecer um só momento Repita a dor e se sentir que ela gostou Na hora de ar lhe chame de meu amor Sentir no toque e lhe falar de paixão Falar somente das coisas do coração Oitavo mandamento Diz para jurar E ser fiel até a morte te levar No rolo você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Eu deixo as duas esperar Oh, coisa boa só presta assim, viu, mestre? Prenocedes.net Adriano Costa O amor do Brasil O amor do Brasil Mestre Gustavo no violão Rocha aí, mestre Assim, ó Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel do seu beijo Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso Se o jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz BrinoCbz.net É só bebendo e arrochando Alô meu parceiro Michel Souza Impacto vídeo Sempre com o Adriano gosta Vamos embora menino Vem! Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel do seu beijo Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso Se o jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Adriano Costa O amor do Brasil O amor do Brasil Falou que eu estava Sendo traído Eu não quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando No carro importado de vidro Eu confundei Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi na verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Formas Academia E salão estilo fashion Sempre com Adriano Costa Muito obrigado pelo carinho de vocês Vamos embora! Foi no telefonema anônimo Uma voz disfarçada Falou que eu estava Sendo traído Tristeiro Eu não quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte Nunca não tinha um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importado de vidro fulgão Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi na verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Da gente Foi a última noite de amor A noite de amor